E aí galera, bem-vindos a TrainerCast. Cheguem na área com mais um unboxing de TCG. Bem, vocês viram o vídeo do Shoji sobre o TCG e o vídeo tchucu-tchucu gracinha do Gui. O Gui tá ganhando, não só pelas cartas, mas tá ganhando pela fofura. E o Shoji me desafiou de novo. Talvez o Shoji tenha ficado com um pouquinho de pena de mim, das minhas cartas terem sido as piores. Eu tô lá no último colocado. Mas vamos ver. Resolvi então aceitar o desafio do Shoji e peguei as cartas de Sol e Lua. E aí eu peguei os iniciais. Pra ver se eu tenho um pouquinho a sorte do Gui. E aí eu peguei a Primarina, peguei o DCY e peguei o Incineroar. Vamos ver então se eu vou ter a sorte do Gui. De abrir essas cartas e ter alguma coisa. Certo? Então eu vou começar com a Primarina. Vou pegar minha tesoura aqui. Todo mundo ficou me sacaneando com a tesoura gigantesca. Vamos ver o que vai sair aqui. Primeira carta que saiu foi o Dratini. A segunda foi o Diglett de Alola. A terceira foi o Skarmory. Pokémon Metálico também. O Professor Nogueira. Carta de Treinador e Apoiador. Masquerain. Uma carta de Energia. E a carta do Protegião Online. Até aí. Só me ferrando de novo. Beleza? Vamos então abrir o DCY agora. E ver se sai alguma coisa aqui. Já comecei mal. Já comecei agora com o Snubbull. Pokémon Fada. Wingull. Lilipup. Substituição de Energia. Um Hypno. Um Dragonite. É. Pelo menos uma carta boa. Não é nenhuma carta turbo. Nenhuma carta power. Mas pelo menos uma carta boa. Linda a carta por sinal. Né? Ó. Linda. Pelo menos uma carta legal. Calda Gigante. Anjos do Dragão. Tal. Linda, linda. Gostei. Goste de Dragões, né? Fica com TCG. E a última. Mas não menos importante. Em Cine Horror. Que foi meu inicial. Em Alula. Vamos ver se. Em Cine Horror. Vai me trazer sorte. Pelo menos. Sai. Em Cine Horror. Vem com Formante. Pokémon de Pranta. Morelu. Que bonitinho. É o que eu gosto desse. O Sandgast. O Pokémon preferido do DK. Um Repelente. Um Golbar. Um Snumble. Mas dessa vez a carta. Também é especial. Ela brilha. Não foi tão bom não. Mas. São as minhas cartas. Pelo menos. Duas cartas. Um tanto quanto. Melhor. Zinhas. São essas duas aqui. E. Estamos aí. Então galera. Foram essas minhas cartas. Eu continuo. Sem sorte. No TCG. Tá. Achando que TCG. Não é bem a minha praia. Mas enfim. Eu tenho mais três cartas ali. Que depois eu abro em outro vídeo. Galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer coisa. Me grita. Beijo na testa. Tchau.